Música Voltamos com a Alane e a história de suas adoções consensuais Então a Alane conta do nascimento da sua filha Eu liguei para o meu marido, falei assim para ele, rompeu a bolsa Ele, ah, extrai Falei, expliquei a situação, falei para ele ligar para o marido O pai do biológico, né Que nós vamos nos encontrar hoje, vamos lá ver as coordenadas E aí nós fizemos uma viagem de alguns quilômetros em horas de engarrafamento Chegamos lá, minha filha já tinha nascido E aí a coisa mais gostosa do mundo, porque nem o pai biológico sabia que ela tinha nascido Chegamos lá, fomos informados e a mulher falou assim Olha, se você for ali pelo lado ela vai mostrar a neném Minha filha não tinha nem duas horas de vida A mãe biológica pegou pela janela e mostrou Aí eu olhei, olhei e pensei assim, meu Deus Era uma bola de pelo Era uma bola de pelo Morena, lata Uma bola de pelos Aí eu olhei, corri, meu marido estava no carro com meu filho Falei, vai lá, dá uma olhadinha Eu só falei, olha, ela é bem peludinha Aí ele foi Viu, ela nasceu no dia 23 de dezembro Teve alta da maternidade no dia 25 Já foi pra casa com a gente A família não sabia porque Eu não queria gerar expectativa E no carro eu liguei pra minha mãe e falei pra minha mãe Falei, mãe, a sua neta caçula está no meu colo Falei, o que? Aí eu comecei a chorar, né? Falei, mãe, a sua netinha, a minha filha está no meu colo Aí pronto, cheguei em casa, a família toda já correndo pra ver E aí segui com o processo que já correu pela minha vara O do meu filho foi por Alagoas, onde ele nasceu E aqui, contratei uma bela advogada que me ajudou bastante, né? Silvana E aí eu tenho a Mel, minha joia Nenhum momento, nem você, nem seu marido pensaram em desistir Porque encontraram uma criança moreninha, peludinha Não Engraçado que no telefone a mãe biológica se descreveu pra mim como morena clara Que tinha filhos louros, sei lá o que Eu falei assim, deve ser que nem meu filho, moreno clara Quando eu vi o pai foi a mesma coisa Eu falei, hum, moreno clara não é, minha mãe E aí eu sei que Que a Eu já tinha Estava bem adaptada com meu filho Meu filho ouvia muito coisas assim do tipo, quando estava só eu e ele Ele parece com o pai, não é? Porque o branco e ele moreno, ele parece com o pai Quando estava meu marido com ele, parece com a mãe Quando estávamos os três, as pessoas olhavam, olhavam e não falavam nada Então assim, isso pra mim já tinha passado Eu já acho que, hoje em dia quando olham, eu acho que olham porque estão apreciando os meus filhos que são uma gracinha Estão apreciando a família que é bonita Então isso pra gente não fez diferença Tudo que nós fizemos foi ainda na maternidade Eu perguntei, estavam os pais, o pai e a mãe biológica Minha filha deitadinha na cama da enfermaria E eu perguntei pra eles Vocês estão dando Por dinheiro Por questão financeira Os dois falaram na memória, não Eu falei, porque se for, nós ajudamos vocês Aí a mãe falou, não Eu não tenho condições de criar mais um Porque ela criava seis E já tinha dado outros, né? Ela falou, eu não tenho condições de criar É por isso Então, e assim Em algum momento, Alane Você, ou o Alex, ou a tua família, ou a família dele Se arrependeram dessa mudança de perfil? Alguma vez, digamos assim Essa questão de preconceito Chegou a afetar a dinâmica familiar de vocês? Nunca, 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 nunca E ontem teve uma coisa interessante Eu falando com o meu marido Que eu falava pra ele antes Que eu queria um filho biológico Porque desde a época de namoro nós falávamos de adoção E eu disse que eu queria um filho biológico pra ser a cópia dele E quando eu soube que pra ter um filho eu teria que fazer Que eu tinha obstrução tubária bilateral E eu falei, não, vou direto pra adoção Ali eu abri mão da cópia Só que o meu filho, não fisicamente Mas ele é a cópia do meu marido No jeito de ser Mas tão cópia Que a minha sogra vir falando Gente, mas é o Alexander todo É o Alexander Então, às vezes, meu marido conta as coisas Meu filho faz alguma coisa E meu marido fala assim, eu vou fazer igualzinho Aí ontem eu falei com o meu marido Interessante Eu queria uma cópia sua Só que eu pensava numa cópia externa E eu tenho uma cópia interna sua Porque eles são muito, muito parecidos E não tem preconceito nenhum Absolutamente nenhum Sabe, a família toda ama, gosta, beija É por isso que hoje eu tô aqui Eu tô com uma sobrinha que tá cuidando dos dois Sabe, então eu vou nos lugares Todo mundo brinca, quer e dá presente Não tem... Nunca percebi nada, nada Absolutamente nada E hoje em dia eu acho que tá As pessoas tão com a cabeça mais aberta Que realmente já não olham Não falam tanto Da diferença de cor E a adoção Não saio por aí falando a todo mundo Ah, são adotados Mas os mais chegados sabem Meus filhos sabem Desde sempre eu converso com eles sobre isso Acho que isso é o que importa Eu sou mãe Eu acho que também isso é o que importa, Alane O depoimento da Alane foi perfeito Porque a gente verifica que a mudança de perfil é possível E que o amor, ele surge A partir do momento que você encontra o seu filho Ou a partir do momento que você consegue desenvolver A maternidade, a paternidade, a parentalidade Continuem conosco nos nossos próximos programas Onde traremos novos temas sobre adoção Qualquer dúvida ou sugestão Envie para o e-mail Adoção.tvmund.com.br Até o nosso próximo programa Transcrição e Legendas Pedro Negri